Vamos juntos então, minha gente, com mais essa edição do nosso programa e começamos aqui trazendo informações sobre a reunião, o encontro de ontem à noite aqui em Cascavel, na sessão extraordinária na Câmara de Vereadores, onde foi votado o projeto que pede a criação emergencial de reforço de segurança nas escolas municipais aqui de Cascavel. Quem acompanhou ou tem as informações agora ao vivo pra gente é a Daiane, que está aqui com essas novidades. Um alívio pros pais, porque algo foi decidido e que vai trazer, melhorar essa sensação de segurança nas escolas, né, Daiane? Bom dia! Sem dúvidas, sem dúvidas, Valdinei, vai melhorar e muito, né, e trazer essa sensação aí pros pais e pras crianças e, claro, toda a comunidade escolar. Um bom dia pra você, pra todos que acompanham o Balanço Geral. Só um exemplo. A gente tá aqui, ó, na escola Diva Vidal, que é uma escola municipal, que fica aqui na região do Maria Luíza. Essa escola recebeu um guarda patrimonial, esse guarda, ele está em atuação. Porém, hoje, por exemplo, ele teve que sair pra uma consulta médica. Então, a escola ficou sem o guarda. Aí, quem tá realizando o trabalho, a gente vê as professoras, a própria diretora que tá aqui, né, em frente à escola, ó, realizando o trabalho. A abertura dos portões, quando o pai ou a mãe chega pra buscar a criança, como é o caso desse menino aqui, que a mãe acabou de chegar pra buscá-lo. Então, tá aqui a diretora da escola e também as professoras realizando esse trabalho. Se, né, o projeto já tivesse sido aprovado antes ou já tivesse, né, essa previsão, por exemplo, eles poderiam ter contratado, pro dia de hoje, um policial extra pra realizar o trabalho do guarda. É isso que prevê, então, esse projeto que foi aprovado aí na tarde de ontem, na noite de ontem, melhor dizendo, né, numa sessão extraordinária que foi convocada de maneira urgente com a tramitação também desse projeto, né, todo um andamento, um encaminhamento de maneira mais rápida pra dar já essa aprovação e essa agilidade nas escolas. Com isso, todas as escolas, sejam elas, né, as que tenham o guarda ou que, por ventura, esse guarda não esteja presente, elas ficam, então, permitidas, fica permitida essa contratação emergencial por meio de pagamento de hora trabalhada pra esses policiais, sejam policiais aposentados ou que vão trabalhar num horário de contraturno, né, de suas funções, dando esse reforço aí na segurança. A sessão foi uma sessão tranquila com todos os vereadores expondo aí as suas opiniões e também essa preocupação, né, com relação à segurança geral das escolas aqui do município. Vamos acompanhar o que disseram, né, esses vereadores aí, principalmente os que fazem parte de comissão de educação da Câmara de Vereadores. Eu entendo que essa ação é importante, é uma ação emergencial, o governo municipal tá preocupado com essa questão, mas acho que nós temos que continuar discutindo o problema a partir da sua origem, inclusive buscar identificar quais são esses problemas. Nós temos, por exemplo, em Cascavel, algumas legislações que tratam de uma questão de ouvir a população, ou seja, de tornar Cascavel uma cidade onde as pessoas realmente tenham a escuta ativa, onde elas possam ouvir o problema das outras pessoas e, a partir do conhecimento desses problemas, encontrarem soluções para os mesmos. É um valor considerável que será pago, 4.900 reais para quem trabalha de dia e 5.500 reais ou um pouco mais para quem trabalha no período noturno. É um valor atrativo, esperamos e entendemos que virão vários voluntários a candidatar, se ocuparem essas vagas e melhorar e auxiliar na segurança das nossas escolas. A sessão é extremamente importante para deliberar um projeto que vai autorizar o prefeito Paranhos a estar contratando mais policiais para estar nas escolas do município de Cascavel. E a sociedade toda ganha com isso. Bom, Valdinei, além disso, houve também aí um anúncio de um pacotão de medidas para trazer essa sensação de segurança nas escolas aqui de Cascavel e também nos CEMEIs. Um deles, por exemplo, envolvia a questão ali do botão do pânico. Todas as escolas aqui na Diva Vidal, por exemplo, tem as câmeras de monitoramento. Enquanto o botão do pânico, que envolve aplicativo de telefone, todo esse levantamento está sendo feito também de custos por parte da Secretaria de Educação, esse andamento do botão do pânico, que é um sistema de tecnologia um pouco mais refinado, não é dado. Eles estão utilizando já o botão do pânico do próprio sistema de monitoramento. As câmeras que estão instaladas nas escolas, elas contam com esse monitoramento, a câmera direta ali com a guarda, e eles têm um botão do pânico, cada diretor tem o botão do pânico já dessas câmeras, desse sistema de monitoramento e de alarme aqui da escola. Então, esse botão do pânico já está em andamento. O prefeito Leonardo Paranhos falou ontem ainda a respeito do encaminhamento e da importância desse botão do pânico para trazer essa sensação de segurança e a segurança mesmo das escolas, dos CEMEIs e de todos os professores também. Vamos acompanhar o que disse o prefeito. A gente tem câmeras, 1.400 câmeras aproximadamente em todas as nossas escolas. Além desse monitoramento que a gente faz em toda a escola, na infraestrutura interna, de refeitório, em todo o pátio, nós temos também o chamado botão do pânico, que é exatamente aquela comunicação que as diretoras ou as pessoas que têm a senha lá nessas escolas, em caso de alguém pular o muro, de qualquer episódio que aconteça na escola, que ela entenda necessário, ela aciona através da senha que ela tem e cria o chamado botão do pânico, como algumas pessoas chamam.